Fala aí galera, eu sou o Richard do canil Assamable Canil e tamo hoje pra mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a Nairobi Que é uma matriz aqui do nosso canil Uma trilha látida aqui do nosso canil Galera, no final desse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre a linhagem de sangue dela Que tem KK2, Lion Royality Uma linhagem de sangue muito boa ao final do vídeo Até lá a gente vai mostrar um pouco a movimentação dela E galera, vamos que vamos Mas antes disso, antes disso Roda a vinheta Canil ACM A pegada é gringa, mas foi feita no Brasil Que é banho de qualidade, venha pro nosso canil Vocês nos conhecem bem Sabem quem nós somos ACM com o panel, realizando sonhos E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha pra vocês aí galera, eita, mijou em mim Mais ela aí pra vocês Galera, uma das melhores que a gente tem aqui no canil, tá? Ela não aparece muito aqui porque Temos outras cachorras aqui que a gente acha mais impressionante e tal, mas é uma cachorra muito linda É uma cachorra que vai produzir qualidade porque ela é muito correta e é muito baixinha E aí, sem nenhuma dúvida, tá na top 5 das melhores que a gente tem aqui Bele Bele Galera, aproveita agora esse momento no vídeo Se inscreve no canal, deixa seu like Segue a gente no Instagram, se ainda não segue Galera, é isso aí Se ainda não conhece o nosso trabalho É o primeiro vídeo nosso que você tá assistindo Entra aí no nosso canal que tem vários vídeos Pra conhecer o nosso plantel, conhecer os cachorros que a gente tem Desculpa, eu tô meio cansado, né? Tava correndo Mas enfim, dá uma chance aí pra gente Beijo no nosso trabalho, beijo se você curte E não esquece de seguir a gente Agora vamos continuar com o vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau . 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 Galera, fiquem agora Só a minha narração Falando um pouco sobre o sangue dela Espero que vocês curtem E é isso, até o próximo vídeo E valeu! E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau!